Fui pra academia, chegou na academia o empecilho do gordo na academia, que não é legal. Não, o gordo sofre na academia. Você tá louco, não é legal, não é legal. Só que aí o que acontece? A gente tem as nossas vantagens, é a malandragem. Então eu uso a minha comédia pra me aproximar das pessoas e o meu verificado. Que as pessoas gostam. Que dá uma moral, né? Dá até verificadinho ali e já dá uma moral. Uhum. Aí você conhece uma gostosa, você conhece um gostosão, você conhece uma galera que começa a te ajudar e visualmente te motiva a tá lá. Porque você fala, porra... Tá. Não, ela tá lá com você. E aí, Pax? Amanhã você vem? Ah, que hora que você chega? Oito horas. Tô aqui. Sete e meia tá lá. Chego sete e meia pra quecer, oito horas tô começando. Então tem que buscar as alternativas, mano. E é louco porque um quilo que você elimina já é uma vitória. Você não pode ficar olhando muito pro... Eu vejo foto agora minha do ano passado, mano. Eu olho foto minha do ano passado. Eu vou te mandar pra você pôr na edição uma foto. Põe aí, vai aparecer aqui do lado. Põe aí essa foto. Aqui, ó. Pá, como que era o Daniel com 200 quilos. Mas eu vou te mostrar aqui, porque eu quero a sua reação real. Eu vou te mostrar. Mas é estranho quando a gente tem reações diferentes, né? Motivações diferentes. A minha motivação pra começar a ir pra academia, eu não queria ver gente. Você não queria? Não queria. Falei, mano, não quero chegar lá, ter o pessoal lá treinando. Faço no condomínio mesmo, né? Certo. Aí tem uns caras que faz treino gemendo. Falei, mano, que babaquice, velho. Aí que é gostoso. Não, eu não quero ver gente. Vou no horário, tá vazio. Eu comecei a ir 10 e meia da noite, 11 horas. Porque a academia, ela vai até meia-noite. Travou meu celular, olha que bosta. Aí comecei a ir nos horários vazios. Aí começou a aparecer gente nos horários vazios. Porque normalmente ficava fechada a academia, o pessoal passava a ver que tava aceso. Aí comecei a cumprimentar um ou outro, assim, sabe? Aí eu acabei pegando amizade. Mas pra mim o rolê, mano, se a academia estiver vazia, tá perfeito. Eu faço meus rolê, tiro minhas fotos. Não, lotado não é legal. Não, assim, ninguém. Isso é ninguém. Mas zero. Perfeito. Aí agora começou a chegar um ou outro lá que eu já cumprimento, já não tenho mais ódio deles. Mas de resto, assim, horário de pico eu não vou nem fudendo, cara. Nem fudendo. Eu não gosto, cara. E assim, todo mundo me conhece. A maioria me conhece lá no condomínio já. É. Então a pessoa cumprimenta, sabe o que eu faço e tal. Aí converso. Mas não quer conversar não, velho. Quer conversar comigo? Manda o atos. Vai por texto, eu converso. Mano, já teve dia na academia que eu fiquei duas horas na academia resenhando, mano. Resenhando, trocando ideia, só enrolando, tá ligado? E faz parte, cara. E aí agora eu tô no projeto certinho, bonitinho. E, mano, não tem final de ano, não. Natal, passou Natal. Passou entre o dia 25 e o dia 1º, academia todo dia. Embriaguez, embriaguez, mas academia todo dia, cara. Focou o projeto Cristiano Ronaldo 2024. Coloquei na cabeça. É mesmo? Não, não, Cristiano Ronaldo, né? Mas deu pra entender. É metafórico, é metafórico. Deu, deu, deu pra entender. Ó, eu vou te mandar a foto de quando eu me apresentei no... Dá uma olhada. Aqui, ó. Ah, o primeiro dia da academia. Cadê? Aqui, ó. Eu mandei no seu Insta porque travou meu... Ah, não, beleza. Fica tranquilo. Olha aí. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Ô, meu Deus do céu. Inclusive, veio um rapaz aqui que ele participou com você do Além do Peso. Quem? O Murilo? Ah, acho que é Edu, Edu, uma coisa assim. Ah, tô ligado. Que ele é assessor dessa bispa que eu trouxe aqui. Ah, tá. Dessa igreja. Aí, mano, ó. Caramba. Ah, eu lembro quando você postava os bagulhos assim. Logo quando você tava começando, os primeiros dias na academia, que você tava postando. Vai aparecer a foto aqui do lado, ó. É, cara. Tamanho da criança. Cara, você chegou a ficar mais pesado que o Jansen, né? É, eu passei o Jansen. O Jansen, o Jansen, o Diguinho, acho que tava com 180. Aí, agora operou também, né? Fez a bariátrica. E o Jansen, acho que ele tava com 180, uma coisa assim. Passei, passei. Mano, eu cheguei no 130, eu falei, mano, não dá. Não dá mais. Se não for agora... Mano, eu tô com 120. É, tá. Agora eu tô com menos de 120. Tô com 119. É, tá vendo? Você é mais magro que eu. Só que você é bem mais alto, né? Pouquinho. Você tem quanto? Tenho 1,78. É, eu tenho 1,90. É, então faz uma diferença boa isso aí. Pra caramba. Mas eu perdendo mais 80 quilos, tô top. Você é louco? Não, mentira. Eu quero perder mais 20. Chegar no 100 ali, eu tô de boa. Tranquilão. Da hora. Já era, vai meio... Mas já tá diferente, já? Já, pô. Disposição, corpo também, porque eu faço o aeróbico lá, eu faço muita musculação também, né? Então você vai vendo o corpo se formar, assim, não tô mais parecendo aquele bonequinho da Michelin, sabe? Tá começando a formar, assim. Fala, caramba, tem até cintura, velho. Da hora. Eu não lembrava como que era uma cintura. Então, eu eliminei, assim, com a academia e dieta, mano, desse jeito mesmo. Às vezes dando migué, às vezes trocando ideia, às vezes comendo pra caramba. Eu eliminei 35 quilos, mano. E aí, em junho, eu fiz a bariátrica. Porque aí eu falei, eu vou aproveitar... Muita gente fala, ah, não vale... Tem muita gente que acha que fazer a bariátrica é roubar no jogo, tá ligado? Só que ninguém sabe o que é você fazer exercício com 150, 180, 200 quilos, mano. Tá ligado? Eu decidi fazer, eu conheci o doutor Maurício Mauad, que é aqui de São Paulo. E que ele é, mano, a especialidade dele é bariátrica, tá ligado? E aí, eu fui trocar uma ideia com ele e decidi fazer. E foi muito louco, porque eu não tinha grana pra fazer, né? Ele me deu um baita... Mano, ele tirou um monte de coisa e falou, ó, me divulga lá no seu Insta e tá tudo certo. A gente vai conversando. Então, a gente reduziu muito o custo, mas mesmo reduzindo o custo, eu não tinha, porque foi o que eu falei, eu parei de trampar, mano. Eu tava zoado, zoado, mano. E aí, sabe quem me ajudou, mano? Nani People e Marcelo Marrom, velho. Marrom. A Nani People, eu ouvi falar muita coisa boa dela, mas eu não tenho amizade com ela. Vou te falar. O Marrom, todas as vezes que eu tive contato com o Marrom, ele é de uma generosidade, não só de dar a coisa, mas intelectualmente, assim, incrível. A Nani também deve ser. O Marrom é meu amigo, eu fiquei quase um ano tocando nos cultos lá na casa dele e tal, e a gente é amigo mesmo, né? A Nani, eu conheci muito pouco, eu conheci a Nani muito pouco, mas eu vou te falar, mano, ela é muito evoluída, mano. Ela é uma pessoa muito evoluída. Ou é fora do sério, mano, assim. Ela é fora de série, tá ligado? É assustador, mano. Porque eu não tô falando só por ela ter ajudado, mas, assim, as poucas ideias que eu troquei com ela, eu fiz dois shows com ela, tá ligado? Aí eu acabei produzindo o show dela. Esse show dela, Nani canta a Fafá, que ela tá cantando as músicas da Fafá, foi eu que produzi. Gravei batera, guitarra, baixo, e dirigi a parada, chamei outros músicos muito bons pra fazerem parte do projeto e tudo mais. Mas é impressionante, mano. É impressionante a visão que a Nani tem da vida quando você tá do lado dela trocando ideia com ela. E ela foi muito generosa comigo, porque eu tava produzindo esse show dela e comentei com ela. Falei, ó, vou fazer a bariátrica, já decidi que eu vou fazer e tal. Aí ela falou, é, filho, vai gastar muito. Falei, vai, ele deu um bom desconto e aí e tal. Vai faltar uma parte, não sei o quê. Ela, passa seu pix. Aí mandou uma parte, ela falou, vai, faz, só faz. Não deixa de fazer. E é da hora isso, né, mano? Porque, tipo, uma pessoa que mal me conhecia, velho, que mal me conhecia, mas entendeu, entende o propósito do que você tá fazendo. Porque eu não tava fazendo aquilo... Vou ser sincero, mano. Eu não quis fazer a bariátrica pra ficar bonito, pra me sentir bonito, mano. Eu simplesmente usei todos os recursos que eu pude pra viver mesmo, mano. Pra sobreviver, tá ligado? Eu tava desesperado, mano. Então a galera às vezes vê a gente na rede social e não imagina, mano, a carga que a gente passa. Tá ligado? Então, é... E foi muito louco porque a cirurgia, mano, quando ele foi me operar, ele falou que minha vesícula tava zoada. Ele já arrancou minha vesícula. No dia da bariátrica, ele já arrancou. Já aproveitou que tava aberto, falou, vamos lá. Arrancou fora a minha vesícula e tal. E ele, quando ele olhou, ele falou, meu, a Carla tava lá filmando, né? E ele falou. Ele falou, meu, ele devia ter umas crises terríveis, mano, de vesícula. Chesma, eu... Não é que eu tinha crise de vesícula. Eu era uma crise de vesícula ambulante. Eu nem sabia. Eu achava que fazia parte. As dores que eu sentia da vesícula... Já achava que é por causa do peso e tudo junto ali. É. As dores... Eu terminava de tocar, eu terminava de fazer um stand-up, mano, eu tinha que sentar. E eu ficava com uma dor aqui, uma dor nas costas. Eu achava que era só por causa do peso mesmo. Cansar. Cansar. Cheguei a achar que era fígado. Mano, eu sou ridículo. Mas, enfim... Quando ele arrancou, sem zoeira, Chesma, no dia seguinte, quando eu acordei, eu assustei, mano. Você é com a falta de dor ali. Eu assustei com o bem-estar que eu acordei. Tá ligado? Morri. Tô no céu. Cheguei. É tipo uma psicologia reversa. Tá ligado? É tipo quando eu fui dormir uma vez, eu tava com um amigo meu numa viagem em BH, e a gente foi dormir num quarto que tinha um freezer antigo, barulhento. E o bagulho era tão barulhento, mas a gente tava tão cansado da viagem, mano, que a gente dormiu com o barulho mesmo. Só que o freezer era tão barulhento que quando parou o barulho, a gente acordou, velho, com o silêncio. Falou do bosta aqui. Tá ligado? Tipo... Tava... Que silêncio é esse? Tá ligado? Então foi tipo isso. Eu acordei... Como assim? Eu não tô sentindo dor. O que é isso? Porque eu levava, mano, um tempão pra levantar da cama, mano. Eu acordava com uma fraqueza nas pernas, mano, que eu tinha que esperar um tempo pra minhas pernas acordar, tá ligado? Tipo, eu subia a escada pra ir tomar banho assim, mano. Meio corcundinha, tal. Aí ia pro banho, aí ia acordando, tá ligado? Ia soltando. Eu já tava acostumado com isso. E foi muito louco, porque o pessoal fala assim... Muita gente me pergunta até hoje. Porque tem muita gente que quer fazer, mas tem medo. Eu falo... Eu era um desses, né? Cara, eu falo... Faz, mano. Eu falo pra todo mundo que pergunta pra mim. Faz. Faz, mano. Porque o bagulho não é só... Reduzir. Não é só cortar seu estômago. Mas ele mexe... Com o hormônio da saciedade e com o hormônio da fome. Então tem essas duas coisas. Eu não sinto fome. E quando eu como pouquinho, eu já fico saciado rápido. Pô, isso é ótimo, né? Caramba, mano. Foi o que mudou minha visão de ver as coisas, cara. Você tá louco, velho. Porque eu, no começo, tomei remédio. No começo, tomei remédio. Só que eu entendia que é uma coisa que o pessoal não tem noção do que tá fazendo. O remédio não é pra ele cortar, ele vai inibir seu apetite e acabou de usar o remédio, você vai voltar a querer comer igual um condenado. A questão é, você usou o remédio, você tem que entender que você... Você tá se adaptando a uma nova forma de se alimentar. Isso. Não é tipo, acabou o remédio, vai vir a fome e você vai sair comendo de novo. Você tem que ter na sua cabeça que vai voltar a fome e você vai ter que continuar comendo igual você comia quando tava tomando remédio. Porque, assim, é reeducação. É pra te reeducar, não é pra te emagrecer. Então você vai diminuir e você vai sentindo. Depois eu consegui entender. Falei, não, se eu fizer desse jeitinho aqui, tá tudo dentro do meu déficit de calorias, com exercício e tudo. E parei de comer besteira, mano. O remédio, o remédio, ele é tipo a rodinha da bike. É isso. Ele tá te ajudando enquanto você ainda não tá equilibrado. É isso. Mas uma hora você vai ter que aprender. Aí quando tirar, você vai ter que ficar nessa linha. Vai sair às vezes? Vai. Acontece. E é normal, mano. Mas volta. Tipo, uma coisa que pegou pra mim muito e que eu descobri que fazia muito parte da minha obesidade é o lance da caloria líquida. Que a gente não contabiliza. Então, ah, fui na festa, comi três coxinhas só, mas, mano, quanto que você bebeu, velho? É. E é calórico pra caralho. Bom, a garrafa de brejo é seis pão, parça. Tá ligado? Tipo, mano, você tá doido. Você comeu um food truck inteiro, mano, só que em líquido. E até suco, mano. Tem suco de laranja, é calórico pra caralho. Pra caramba, velho. Aí tem gente que fala, não, só tomei um açaí com laranja lá. É, só... É calórico pra caralho. Mó bomba, duas mil calorias, velho. Só comi um amendoinzinho lá, meu Deus, ruim. É, você pode comer o que eu tô fazendo. Eu posso comer de tudo, mano. É equilibrar o bagulho. Não, e jogam os bagulho zero, mano. É. Meu filho quer tomar sorvete, eu pego sorvete zero. E sabe o que eu percebi, mano? Como o paladar se adapta, mano, a gente se acostuma rápido, tá ligado? Eu pedi um café esses dias e era um meio amargo e eu já acostumei a não pôr açúcar. Todo mundo tava na mesa, experimentou, falou, nossa, sem açúcar. E pra mim tava bom. Tá suado. E já era, mano. Então é isso, é você se acostumar com a parada. Não é uma receita pra todo mundo, até porque tem um monte de gente que faz bariátrica e acaba engordando de novo. É você tentar entender. Aproveita esse momento pra tentar entender. aonde tá a minha fome, aonde tá a minha compulsão, aonde tá a minha pegada. Mas é muito louco, porque a galera falou, e a recuperação? Porque eu tava com medo da recuperação. Mano, foi a coisa mais tranquila do mundo, mano. Sem zoar, velho. Que bom, mano. Em três semanas eu tava na academia de novo, mano. Que da hora. Em três semanas eu tava na academia de novo. Porém, o que eu acho? Que a minha recuperação também foi boa, porque eu já tava sete meses num processo de emagrecimento e de músculo. Não tem nada que você foi pra mesa, né? Porque o músculo, o músculo ele é como se fosse uma garantia, um combustível pra sua recuperação. Porque você perde músculo, tá ligado? E foi louco, porque quando acabou, eu fiz a cirurgia, um mês depois, um mês depois da bariátrica, eu tinha perdido 10 quilos, mas eu tinha ganhado um quilo e meio de músculo. Caramba. Foi voltando. Foi voltando, tá ligado? Porque se você já tá com o músculo fraquinho, mano, por isso que a galera fica com aquela, fica parecendo uma vela derretida, tá ligado? Porque tipo assim... É que vai murchando. Já não tem músculo. Você já não exercita. E aí você mete uma bariátrica, mano. Você acha que só ela vai resolver sozinha, né? E aí o músculo dá aquela atrofiada. É muito mais difícil você recuperar depois. Então, uma sugestão que eu dou pra quem tá pensando em fazer bariátrica, mano, mete um intensivão na academia, mano. Vai fazendo a dieta, mano. Como se você não fosse fazer a bariátrica, tá ligado? Vai pra cima, mano. E foi o que eu fiz. 35 quilos. As pessoas... Várias pessoas, inclusive, na academia falaram pra mim. Mano, você tá indo super bem, velho. Pra que você vai fazer a bariátrica? Só continuar, né? Então. Não é só continuar. Não é. É saber que lá na frente vai ter a recaída. Só que agora, quando eu tenho uma recaída, com a bariátrica, a minha recaída é uma colher a mais, mano. Entendeu? Se eu chegar agora e falar pra você, foda-se, vamos lá, mano. Rodício. Rodício. Churrasco. Mano, eu posso fazer um prato de 10 quilos, parça. Eu vou dar uma garfada a mais. Do que você já come normalmente. Eu vou ficar mal, mano. Eu vou me sentir mal. Eu vou ficar zoado. Então, tipo, ela não me permite. Ela tá sendo essa rodinha pra mim, tá ligado? E eu tô feliz pra caramba, mano. Porque eu nunca mais tive as crises, velho. Que bom. Eu tô bem, mano. Minha cabeça tá leve pra caramba. E eu decidi olhar pra dentro de mim, assim, mano. Entender que tem coisa que é inevitável. Tem nervoso que é inevitável. E que eu acho que a gente não pode abrir mão. Então foi o que eu falei pra você. Eu cheguei aqui puto, mano. Eu não vou mudar. Deixa eu puto, mano. Vamos usar isso pro entretenimento. Porque isso é bom pro entretenimento. Já aconteceu, já aconteceu, pô. Isso é bom pro entretenimento. E tem bastante coisa de ódio pra gente falar hoje aqui. E aí...